O que é a sua compras? Olá, boa tarde. Há cerca de sete anos atrás, numa visita à Nova Iorque, eu conheci uma rapariga que me surpreendeu pela forma como fazia as suas compras. Um sábado típico de compras para ela começava de manhã, numa loja de discos, depois ia a uma livraria, seguia para uma perfumaria, passeava-se por lojas de roupa, mas não comprava rigorosamente nada. Limitava-se a fazer algumas notas, tomar algumas notas, e fotografar aquilo que gostava. Dizia que assim podia comprar mais, porque escusava de carregar sacos, podia saltar de loja para loja, sem ter que ir a casa pousá-los. A ideia era, ao final do dia, ir online comprar aquilo que tinha que gostar. Ou no final do dia, ou nos dias seguintes. Quando lhe perguntei se iria comprar nas lojas que tinha visitado, achou absurda a minha pergunta, riu-se e explicou-me que iria comprar onde fosse mais barato e onde lhe entregassem mais rápido. Curiosamente, um ano mais tarde, a loja de discos fechou. Há dois meses atrás, aqui no Porto, fui visitar o meu amigo Álvaro, que tem uma fantástica pequenina, mas fantástica armazém de antiguidades. Antiguidades essas que vende em feiras, que acontecem aos sábados e domingos, espalhadas em vários pontos, em várias cidades, no norte do país. Explicou-me, para a minha surpresa, que já não fazia as feiras. Vendia tudo no eBay e no OLX. E tem lógica, claro que tem lógica. Para que carregar a carrinha todos os sábados e todos os domingos? Levantar-se às cinco da manhã, fazer a viagem, descarregar, montar o local, se depois está frio, está chuva, está sol, está uma crise do caraças, ninguém vem a final do mês e ninguém tem dinheiro. Claro, tem toda a lógica. Agora imaginem que os colegas do Álvaro decidem fazer a mesma coisa. Ficamos sem feiras. Imaginem que nós, ou as novas gerações, começam a fazer como aquela rapariga americana. Ficamos sem lojas. Dito assim, parece ficção, mas não é. Isto está a acontecer e vai acontecer cada vez mais. Isto é uma mudança no paradigma de consumo. Basta pensar no que aconteceu aos clubes de vídeo, no que aconteceu à Blockbuster, no que aconteceu às lojas de discos, no que aconteceu às agências de viagens. Tudo isto são sintomas desta mudança de paradigma de consumo. No fundo, nós não somos conscientes, mas somos agentes ativos de uma espécie de uma revolução. Não somos conscientes das consequências, nem do final. Acontece que os últimos estudos de marketing definem o nosso futuro padrão de compra como O2O2O. O que isto quer dizer? Quer dizer, online to offline to online. Portanto, analisaram o nosso padrão de consumo e dizem que atualmente, não é só o futuro, mas atualmente numa série de países, nós, online, recebemos uma informação, vemos um produto num blog, no Facebook, numa newsletter que alguém nos envia, tomamos conhecimento de um telemóvel, de uma máquina fotográfica, de uns ténis, de uma roupa, de um perfume. Vamos offline, vamos à loja, vamos cheirar o perfume, vamos testar o telemóvel, vamos vestir a peça de roupa, mas depois não compramos aí. Voltamos online para comprar mais barato. Isto são os que os estudos chegaram muito recentemente à conclusão. Mas a questão é esta. Não será que nós já agimos assim noutras componentes da nossa vida? Isto é, profissionalmente não agimos já a maior parte das vezes assim? Isto é, online pesquisamos por um fornecedor, um parceiro, um escritório, uma fábrica. Faz-se o contacto via e-mail. Gera-se a reunião, vamos à reunião, vamos visitá-los. E as consequências dessa reunião depois, novamente, seguem online. Mas o mais engraçado é que, se pensarmos bem, a nossa vida pessoal é também já muito online, offline, online. Isto é, recebemos uma newsletter a dizer-nos de um concerto, há um amigo que no Facebook nos convida para um jantar, para ir a um bar, e saímos de cá. Vamos offline a esse concerto, a esse bar, a essa discoteca. Muitas vezes estamos ainda no local e, através de Facebook, Instagram, Pinterest, automaticamente estamos a repercutir este evento e a prolongá-lo online novamente. Então, o que é que salta daqui? A conclusão, que eu acho, é que o offline só existe enquanto houver experiência. E o futuro é isto. O futuro do comércio, de retalho e também do online, é a luta e a descoberta pelo que é que é a experiência. Ok. Vamos mostrar alguns casos de montras que provam que é possível fazer o contrário. Ok. Esta montra são os ténis que estiveram aqui no Porto, numa montra, durante 24 horas, durante algumas semanas. Portanto, surgiram offline. Filmou-se, colocou-se nas redes sociais e foi visto, em apenas 48 horas, em mais de 50 países. Surgiu offline, foi online e muita gente tomou conhecimento desta loja e tomou conhecimento desta montra e quis vir vê-la ao vivo. Portanto, reverteu-se. O caso que eu vos vou mostrar a seguir é também emblemático neste sentido. Uma montra de dias dos namorados em que, do lado fora do vidro, e durante uma semana, este copo esteve com canetas e as pessoas, num placar de cortiça, deixavam mensagens de amor a quem passava ou a quem queriam. Isto colocou-se online, mais uma vez, e o que aconteceu foi que tornou-se viral. E começamos a receber, de vários pontos da Europa e do mundo, do Laos, da Croácia, de Paris, de Londres, pessoas que queriam que colocássemos ali por elas. Ok? E muita gente veio a esta montra colocar os seus post-its. Esta é a tal montra. Vamos conhecer daqui a pouco uma montra polémica que está no Porto. Vamos saber a que se deve a contestação que se registra nas ruas. Uma montra de saldos, a seguir ao Natal, de um Natal de plena crise do ano passado, em que muita indústria estava a fechar em Portugal, muitas empresas estavam a fechar em Portugal, muito comércio estava a fechar em Portugal, nós queríamos intervir, queríamos mandar um grito de alerta. E fizemos esta montra, que foi polémica. Mas era uma brincadeira, porque quem se baixava e espreitava via que era um urso de peluche que brincava com umas pernas. Havia um motor que simulava isso, e as pernas estavam constantemente à banar. Ok. Uma coisa que importa aqui dizer é que a minha vocação principal não é fazer montras, nem nenhuma das pessoas que colaborou comigo nestas montras tem como vocação principal fazê-las. Isto surge de uma fusão. Colaboraram nestas montras arquitetos, designers gráficos, artistas plásticos, e como não temos formação nenhuma de vitrinismo, tínhamos uma liberdade total para criar. E o resultado destas montras vem muito daí. Outra coisa que importa dizer, e sobretudo numa altura destas, é que eu tenho tido muitas reuniões sobre os mais diversos assuntos e aquilo que mais ouço dizer é crise, não temos budget. Mas há um budget. Nem que seja 2 ou 3 euros deve haver. Portanto, o que temos que fazer é pensar out of the box. Há 3 euros, não dá para fazer aquilo que fazíamos antes, vamos fazer diferente. E vamos mostrar alguns exemplos de montras que são low cost e que ainda hoje perduram na memória de quem as viu. Ok, temos aqui a primeira montra. Estes quadros que vêm dos anos 70 e 80, dizem que todos nós somos familiares, são para nós familiares estes quadros, foram comprados em lojas de velharias e segunda mão. Todos eles custaram 50 euros, menos o do meio. O do meio foi o meu avô que me ofereceu e eu acordava e dormia todos os dias com aquele menino a chorar à minha frente. O do meio era meu. Portanto, todos os outros custaram 50 euros. E o que nós fizemos foi, era uma montra para cachos de cois, o que nós fizemos foi furamos, portanto, cirurgicamente furaram-se os quadros e colocaram-se os cachos de cois. Esta montra tem para aí 6 anos. E ainda hoje há pessoas que nos falam desta montra. Mais ou menos 50 euros. 6 anos. Ok, ainda mais barato. Tínhamos que fazer uma montra que comunicasse saldos. Três molhos de post-it, colocados desta forma, a montra pixelizou-se e comunicou-se saldos. Mas o mais engraçado é que a partir do momento em que a montra está pixelizada, nós podemos fazer o que quisermos. Então, com um pai, 3 ou 4 euros não fizemos só a montra de saldos. Fizemos também a do dia dos namorados que entrava logo a seguir. Claro que, para uma empresa, depois disto, a fasquia está a 3 euros. Duas montras. Altamente. Por muito que façamos nas montras a seguir, vamos sempre a ouvir? Altamente foi a montra dos post-it. Claro. Para este Natal, tínhamos um desafio. Algo deste género, reciclagem, mas também uma altura de crise. Uma montra de Natal é quando gastamos sempre um bocadinho mais e achamos que não fazia sentido. O Natal de muita gente estava afetado, o comércio estava afetado. Portanto, tínhamos que passar uma mensagem. Reciclar, gastar quase nada. Então, fomos ao armazém. E o que é que tínhamos? Tínhamos caixas de papelão, fornecedores que nos enviam coisas e vão ficando lá para reciclar. E tínhamos luzes, estas luzes que se compram nos chineses, que vinham já de anos anteriores. Não sei se percebem isto. As caixas são recrutadas e as luzes estão colocadas por trás. E esta foi a nossa árvore de Natal. E as pessoas perceberam. As pessoas entravam na loja e diziam é assim mesmo, não gastaram. Isto é o Natal este ano. Esta imagem mostra melhor. Ok, mas levamos isto um bocadinho mais longe. Achamos piada a isto atrás e a seguir ao Natal, em janeiro entram os saldos. Então, aproveitamos isto, viramos as caixas ao contrário e faz o símbolo da porcentagem. E passa a comunicação. Fantástico. Temos outra vez a malta da empresa a dizer esta é que me há dos post-its, esta é que... Ok. Mas então ainda fomos mais longe. A seguir a janeiro vem o Dia dos Namorados novamente e nós, com o mesmo sistema, fizemos um coração. Ok. Para terminar, quero-vos contar três histórias. A primeira. Em 2007, há um rapaz em Chicago, um jovem, que num leilão, quase por acaso, compra um baú de 30 mil fotografias e negativos. Não sabia muito bem o que vinha lá dentro, mas dava-lhe jeito para aquilo que ele queria. Quando abre a caixa, ficou surpreendido com a qualidade do material que ali estava. Eram fotos dos anos 50, 60, 70. Decide investigar e comprar tudo o que pudesse daquela pessoa. Comprou cerca de 100 mil negativos e fotografias e filmes de uma senhora que morreu em 2009 com 83 anos. Chamava-se Vivian Meyer. Vivian Meyer foi ama de uma família durante 40 anos e ninguém sabia que ela tirava estas fotografias. Nem a família, nem os miúdos, quem ela tomava conta. Vivia no sótão e manteve secreta esta paixão durante toda a vida. É um marco na história da fotografia, na história mais recente. Tem já exposições por todo o mundo, nos cinco continentes. Há um livro editado e vai sair agora o filme. Outra história. Em 1975, o Keith Jarrett foi convidado para dar um concerto em Colónia. Estava doente, bastante doente. Vinha de Zurique, bastante adoentado. E a única exigência que ele fazia era um piano topo de gama no qual ele tocava sempre. Por um engano, há um piano igual a esse, mas antigo, que estava nos bastidores e é colocado no palco. Ora bem, o piano estava todo desfeito. Estava desafinado, havia pedais que não funcionavam, havia teclas nas extremidades que não funcionavam. Quando Keith Jarrett chega, doente, não há possibilidade nenhuma de afinar aquilo, diz bem, ou não toco, ou vou ter que fazer aqui alguma coisa diferente. Pois bem, decidiu improvisar. Grande parte do concerto, ele não teve outro remédio senão improvisar. Tocou num número reduzido de teclas, mais reduzido do que aquele que estava acostumado. chegou a estar 12 minutos. Há uma música onde está 12 minutos a improvisar em dois acordes. Há uma de 6 minutos onde ele está a improvisar num acorde. E este concerto, que foi aclamado pela crítica, é um dos álbuns de jazz mais vendidos de sempre e é o álbum de jazz a solo mais vendido na história do jazz. Terceira história. Em Nova Iorque, no início dos anos 90, um dos negócios que estava a dar eram os restaurantes. E o segredo do negócio era simples. Pagava-se a peso de ouro em relações públicas para que ele, em relações públicas, tinha na sua agenda uma série de contactos importantes. Pessoas famosas. E então ele, durante os primeiros 6 meses do restaurante, perdia-se dinheiro porque as relações públicas o que fazia era trazer as pessoas conhecidas. Muitas vezes estavam lá de borda. Perdia-se dinheiro. O restaurante estava mais ou menos a meio gás. Mas o que interessa era que as pessoas falassem que tinha ido lá o Prince ou Michael Jackson, qualquer coisa deste género. Pois bem, há um restaurante que avança, baseado nesta estratégia, mas o dono percebe-se, a meio das obras, que não só não tem dinheiro para contratar ou relações públicas, como também, no primeiro dia em que abrir, aquilo tinha que estar a funcionar. Ele não tem 6 meses para perder dinheiro. Pois bem, enquanto as obras decorrem, ele decide gastar o dinheiro que tem em limusines e terminar a fachada. Todos os dias à noite, ele tinha um tapete vermelho, tinha tipos fardados, muito bem fardados, e tinha limusines à porta. Um dia, dois dias, três dias, quatro dias. A malta do bairro começou a ir lá. Quer dizer, este restaurante é qualquer coisa. Começaram a bater à porta e os sujeitos diziam, hoje estamos cheios. Desculpe, mas não pode ser. Ok, ok. Passados dois ou três dias voltavam. Então, hoje não. Começou a ir gente conhecida, atores, políticos. Queriam marcar para a semana, não, mas para a semana também estamos cheios. Começaram a ir árabes e dizer, mas para o mês que vem. Não, para o mês que vem nós também estamos cheios. No dia em que abriu, este restaurante era um dos restaurantes mais ines de Nova Iorque. Isto para dizer o quê? Tal como a Vivian Maier, eu e as pessoas com quem tenho trabalhado, acreditamos que o que é importante fazer não é o que está relacionado com a nossa área, é aquilo que temos paixão. E se o fizermos, mais tarde ou mais cedo, isto traz alguma coisa de bom. Tal como ao Concerto de Colónia, acreditamos que as melhores condições não têm que estar reunidas, não temos que ter um cenário ótimo, um mega orçamento. Achamos que muitas vezes é na adversidade que as coisas surgem, que vamos buscar o melhor de nós. E tal como no caso do restaurante de Nova Iorque, acreditamos que quando conhecemos bem o mercado, e quando temos uma boa ideia e somos criativos, as coisas podem funcionar. O país está cheio de montras, muitas delas vazias, algumas ocupadas. São focos de criatividade que estão à vossa espera, onde passam milhares de pessoas para vocês atuarem. Obrigado.